Bom dia, queridos! O Prof. Vanessa aqui tá no colégio, ó. Olha o espaço de vocês. A sala. Estão com saudade? O Prof. veio aqui separar o material, tá? Ó, pra vocês darem uma olhada. Tá tudo separadinho aqui, certo? Ó, todo o material de vocês tá separado aqui pra vocês estarem usando agora, nesses próximos dias do segundo trimestre. Não fiquem preocupados que a postiva já vai estar usando, tá? A gente vai estar usando partir. Alguma coisa ainda em abril, por exemplo, português, tá bom? Certo? Ó, cada montinho deste é de um de vocês, certo? Deixa eu só falar, eu vou fazer a chamada. Ó, cadê? Valentina, responde aí, presente. Rebeca Stinic, Paulo Henrique, Pietro, Jepter, Pedro Gabriel, João Mário, José Fernando, Nicolás Couto, Juliene, Maria Valentina, Álvaro, Anne, Arthur, Nicolás Prado, Davi Piccoli, Rubem, Davi Abreu, Vitor Eduardo, Vitor Tomazinho, Isabele, Eloísa, Isabel, Sara, Lucas, Isabela, Sofia e Rebeca. Tá tudo aqui, tá bom? É amanhã, a partir das 12h30, papai e mamãe estará vindo aqui retirar o material de vocês e a lembrança de Páscoa, tá bom? Da Semana Santa. Espero que vocês estejam se dedicando aos assuntos. Façam com calma. Essa semana nós vamos fazer uma aula pelo Zoom. Se preparem, a gente vai marcar uma aula pelo Zoom, ok? E logo a gente vai estar se vendo, pela graça de Deus, tá bom? Quanto à aula de hoje, se vocês não estão conseguindo acessar, fiquem tranquilos. Façam de tarde, façam amanhã, não se apavorem, tá bom? Então, temos ali uma atividade de matemática, que talvez se você não conseguir fazer sozinho, peça ajuda para o seu papai, peça ajuda para a sua mamãe e depois o professor vai fazer uma correção junto com vocês, tá? Uma videoaula corrigindo a tarefa de matemática, certo? Se eu não me engano, é da página 55 ou 56. Ai, agora me fugiu. Deixa eu ver. Tô com a apostila aqui. Já vou dizer. Já vamos ver. Não, 56 é português. É lá atrás, vê, professora. Vamos lá. A página 212, ó. 12, tá? Exercício 1. O que é para fazer no caderno, certo? Se ficar um pouco difícil, a gente faz como videoaula para correção, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês. Um bom dia. Beijinho no coração. Tchau, tchau.